Ah, tá machucado, ó, acho que algum bicho pegou ele, ela tá com machucado no ombro. Ah, tá ferido. Ouve um cachorro, ou gato pegou ele. É por isso que ele tá aí. É isso que ele disse que ia ser de que tá com filhote nas costas, ele lá era machucado. Ah, brincadeira. Não tem nem como cuidar dele. Tadinha. Ô, gente, tadinha vicinha. Vicinho feio, mas é um bicho, olha. É, tá. Aí ele se refugiou aqui. Mas se algum cachorro pegou ele. Você não vai cair, cara. Alguém despedrada nele, sei lá. Por ali ele não tá chegando a ninguém. Vai, ele passa de um lugar pro outro. Tô com peninha doce, vicinho. É. Tadinho, tá machucado, cara. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ele vai passar pouco mais. Parece que ele é macho. Parece que o imigurinho dele é ali embaixo. É macho putinho. Pô, não tem nem como fazer ele ficar aí. Não tem. Até porque quando o dia dele ir embora, que ele sai o caminho de ir embora. Pô, mas ele sair assim por aí, cara. Fazer o que, né? De repente ele vai lá pra cima da casa. Olha isso. Nossa, deve estar doendo. Tá machucado, deve ter incomodado, né? Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ai, quase caiu. Se cair, já era. Se perdeu. Não é por aí. Se perdeu, caiu. Vamos fazer o seguinte, vamos sair. Ele tá cansado. Vamos sair que é pra ele não se sentir. É que ele cansa aí, eu falo pra descansar. Ele tá machucado, né, coitado? Ele tá querendo ir pra cima da casa. Ui, se perdeu, ele anda pra ele, hein? É, ele sim, é. Vamos embora, vamos embora, bora sair, vai. Vamos embora, vamos embora, bora sair, vai. Vamos embora, bora sair, vai.